Música 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 Ayan, papasok na po tayo sa may wagang May wagang Pintuan Paglabas natin dito, Pilipinas na Música Sa inyo na naman po natin Uwi na naman tayo sa ating Sinilangan Sinilangang Pilipinas Muinit Muinit sa Pinas Ayan, go in Thank you po Lita na ako tayo Kabayan Hanapin natin Upuan Upuan natin 30J Iyan pa tayo Iyan pa tayo Iyan pa tayo 30 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 35 26 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 40 42 42 44 Safety na po e o do. Pagaboração e natinho. Pagaboração de Manila. Filipinas. Pagaboração. Pagaboração de sua casa. . 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 Em caso de alterar a compressão, por favor retirar a Lascimento antes de colocar uma porta de Lascimento. Se você tiver um sentimento, seja o outro favor, por favor informe e tente irá me ative. Obrigado. Vou te ver se o que é isso. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O NAM ho ko nang pinagkain nam Obrigado por assistir 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 Manila, Philippines O yan natin yung mga gamit na natin O yan po? Ito po? Only one po ito Thank you Thank you Yes, sir Thank you Thank you Thank you Bye 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 Manila, Philippines Bye 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 Ahahahah Ganda na América Houve que eles vão procurar no lugar Lalo na California Maravilha, na loja do Pumulta para a L.A.. A bagagem que nós vamos É a San Francisco E a San Francisco E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para o bagagem. Bagagem naman está. Não tem mais. Não tem mais. Ok. Vamos lá para o bagagem. Vamos lá para o aeroplano. C.I.70. Vamos lá para o bagagem. O polis. O o é. Ok. 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 Aqui é a minha filha, aqui é Aqui é o Padua Aqui é a minha filha O que é a filha? Aqui é uma filha Aqui é a filha Aqui é a filha Aqui é a filha O que é a filha? Obrigado Não, não Out na Out na Out na Wala na tayong gagawin Oho, baram Magka card ka pa? Ayoko na Kaya? Ah, kaya din Nahilo na Nandito na yung tayo sundungin natin Dito sarap Tara, let's Tara, let's Lalas na po tayo Paglabas niyan, aksihan ah May mong nagatang yung kanilang baggage Yung yun na Ito Yung, yun na Exit 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 Diz não se vim Pag-i-isar em eu é eu não vou pegar isso, eu vou pegar aqui você vai pegar aqui? ok, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá ok vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá para não ficar com eu amo os filipins eu amo os filipins eu amo os filipins ok eu vou pegar aqui eu não vou pegar aqui eu não vou pegar o que eu não foi eu vou pegar aqui e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá E aí, vamos lá. O que é muito bom? . 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 Atenção Atenção Muta Atenção Penecessário iremos Com하면서 mas isso é mas o de casa é o bisquete mas o bisquete mas o mais vamos lá tax na poca para o ônibus vamos lá vamos lá para o ônibus para que a gente tenha um pira para que a gente tenha um para que a gente tenha um 1.6 1.6, papulit po tayo 800 800 800 1,280 20 any bago mga sapiro ngayon thank you ayun kung ano to 10 iyan natin alam yung mga kira iba iba na malalotong yan biyahe na po tayo ah bilik mo na tayo ng sim card pala sim card nabili tayo dito ng sim card sim card smart yung mayroon na po internet hapo ayan po unlimited na po siya sir ilang araw 1 month na po siya yung pangano lang 2 days wala tayo sir 2 days alam nyo pinaka 1 month yun yung pinaka manong ah ito pala pagkontak ko lang sa ano may wifi kasi sa bahay minimum 1,600 1,600 yes po 1 month ka din yan sir may itong ganito magkano naman to ito pa ito yung mga price nyan 2,000 unlimited yan kasi sir wow 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600